A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo, que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Belíssima conclusão do Evangelho de São João. Diz os estudiosos que certamente foram pessoas que eram amigas da comunidade de São João, que acabaram redigindo esse final, até porque põe uma espécie de assinatura, dizendo que ele estava ali, foi ele que ouviu essas coisas. E não é que João não morreu, mas o Evangelho queria mostrar uma outra coisa. João expressa este amor, esta ligação profunda com Jesus. Pedro expressa a atividade, o serviço pastoral. Os dois se completam. E Pedro está em João e João está em Pedro. No entanto, Pedro simboliza exatamente este esforço do trabalho, enquanto Paulo simboliza a missão. E João expressa este amor de caridade que vem do coração de Cristo. E a resposta de amor que todos, como João fez, somos chamados a dar diante do convite de Jesus. Podemos viver esta palavra de uma forma tão simples quanto importante. Cada um de nós viva a própria vocação, as características que tem, o seu jeito de servir a Deus. Cada um de nós se dedique da melhor forma possível. E cada um de nós tenha Pedro e tenha João dentro do seu coração. A atividade e o amor. E o Espírito Santo, cuja vinda nós nos preparamos para acolher, o Espírito Santo realiza essa síntese em nosso coração. É palavra de vida eterna.